E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais um vídeo do novo Need for Speed. E assim, terminei de instalar o jogo. Essa aqui é a primeira parte que aparece do jogo, né? Depois que você inicia ele. Aqui você tem algumas opções, algumas configurações que estão bloqueadas, né? Eu tenho aqui a opção de jogar online. Eu não entendi direito, eu entrei nesse modo aqui. Talvez é porque ainda não foi liberado, né? Aqui tem o modo jogo carreira. Ali no canto tem algumas informações sobre o jogo, né? Que é bom a gente dar uma lida, às vezes. Ali tem outra opção de encontrar jogadores. Por enquanto está bloqueada. Ela só vai ser liberada depois, provavelmente, fazendo o modo campanha, né? Lógico. A opção de criar um grupo também está bloqueada, só depois do modo campanha. Aqui a gente tem a configuração do jogo, né? Que é mais importante, principalmente para jogadores como eu, que gosta de jogar sem assistência. Gosta de aproveitar o máximo do jogo. Configurar jogabilidade, essas coisas que a gente gosta. O pessoal aqui é a maioria do canal, né? Então, entrando nessa primeira parte aqui, a gente tem a dificuldade do jogo, que eu não achei muito difícil, né? A gente tem alguns detalhes do jogo, como pontuações e objetivos. Nada muito importante. Você tem a opção de ligar ou desligar o minimapa, né? A interface de fotos, se você quer que apareça o contra-giro quando você vai tirar fotos, essas coisas básicas. A opção de legenda eu removi porque me atrapalhou um pouco na gameplay, né? Ficar mostrando a legenda ali. Ou você olha para a pista ou você olha a legenda. Então, para mim, atrapalhou um pouco. Aqui a gente tem uma configuração bem básica mesmo, estilo smartphone de configuração de girabilidade, né? A gente tem aquele modo clássico de você segurar o freio e ter a marcha ré. A gente tem aqui as unidades, que é o quilômetros por hora ou milhas por hora. Aqui você tem a configuração de tipo de marcha, que eu colocaria lá nas configurações de controle. Isso aqui é algo que vai incomodar alguns jogadores mais exigentes. A gente tem essa opção de exibir ou não o velocímetro. Eu acho que essa opção deveria estar aqui se a gente tivesse a câmera interna. Como não tem a câmera interna, eu acho que nem deveria ter essa opção de tirar o velocímetro. A gente tem essa opção de ajuste de câmera, que eu não percebi nenhuma diferença. Eu coloquei tanto no mínimo quanto no máximo, eu não percebi nada, né? Vamos ver no decorrer do jogo aí. Aqui na configuração de controles é uma parte que eu fiquei bem chateado, principalmente porque eu jogo no Xbox. E talvez quem joga no PC tenha a opção de configurar o controle da forma que você gosta de jogar. Eu acho que é um tiro no pé, principalmente para jogadores que gostam de jogar vários jogos como Fórmula 1, Forza Horizon, Gran Turismo, Forza Motorsport, Project Cars. Todos esses jogos você tem a opção de configurar o controle padrão. Por exemplo, você joga um Project Cars, você configura o seu controle lá e quando você for jogar o Fórmula 1, Forza Horizon ou um Forza Motorsport, você pode configurar o seu controle da mesma forma que você joga em outros jogos. Aí você chega aqui, você tem uma pegada que você joga em todos os seus jogos de corrida. Aí você chega aqui e não tem como você configurar a forma como você gosta de jogar. Eu acho isso aqui muito, muito, pai. Isso aqui é um tiro no pé, principalmente para jogadores que não são jogadores casuais. Eu acho assim, esse jogo aqui, ele não vai englobar todo o público, né? Porque você não tem essa opção de configuração. Isso aqui não tem nada. Isso aqui é tipo você instala o jogo no seu smartphone, vai jogar e a configuração é a que já tem lá. Pra um jogo desse nível, isso aqui, cara, é um tiro no pé. Se você quer se divertir e quer ter um controle a mais do que ficar só acelerar e frear e fazer curvas, você pode ativar o câmbio manual e você vai ter que diminuir e aumentar as marchas em outras configurações, na configuração já pré-definida do jogo. Se esse tipo de configuração não te incomoda, é porque você é um perfil de jogador mais casual. Então não tem problema nenhum, você pode deixar automático. Eu prefiro deixar automático, só que isso me incomoda bastante, principalmente quando você joga no manual com a embreagem há anos, né? E quando você chega e deixa no modo automático, é muito, muito ruim. É tipo você gosta de andar com o carro manual com a embreagem e de repente você compra ou ganha um carro que é automático. Você não mexe em nada e você não tem muito controle. E quem já tem essa certa adaptação com o manual com a embreagem, tem muita vantagem, principalmente nesse jogo aqui, porque eu percebi que a resposta de troca de marcha é muito lenta e quem vai trabalhar aqui com o manual e embreagem vai se dar muito bem nesse jogo. A gente tem as configurações de áudio, pra mim o mais importante aqui foi tirar as músicas, né? Para não dar direitos autorais. E o restante não tem nada de importante. Certo, nessa primeira impressão que eu tive aqui, o que mais me deixou chateado foi o fato da gente não ter uma configuração de controle. Isso, principalmente a galera que gosta de jogos, que gosta de desligar assistências. Essa parte de configuração de controle vai deixar chateado a galera que gosta de configurar o seu controle padrão em todos os jogos de corrida. É tipo você jogar um jogo de FPS e você tem a opção lá de configurar o controle da forma que você quer pra você se adaptar a outros jogos da mesma categoria. Só que o Need for Speed, ele não te dá essa opção e isso vai deixar alguns jogadores chateados. Jogadores casuais não, tirando isso aí tá tranquilo. Eu pulei toda aquela parte de introdução, né? Porque a gente já tá cansado de ver criadores de conteúdos fazendo esse tipo de vídeo e não fez aquela primeira parte que eu te mostrei ali. Que eu acho muito... talvez tá escondendo, né? Não quer mostrar pra gente não ter aquela primeira impressão que para muitos jogadores vai ser negativa. Então a gente vai começar uma corridinha aqui sem configuração, tá? Sem configuração de aprimoramentos porque primeiro a gente tem que farmar um dinheiro. A gente vai começar a primeira corrida aqui sem configuração de peças, tá? Que aqui tem mais a parte de configuração de peças. Eu escolhi esse carro aqui, tá? Tinha outros carros lá que eram mais puxados pro lado do grip. Só que eu gostei mais do design desse Nissan aqui, então eu escolhi esse carro. E eu percebi de cara, eu pensei que a gente teria a opção de escolher depois se você quer o modo drift ou não. E assim, ainda é um jogo que tá um pouco focado nessa pegada de fazer drift toda hora, sabe? De fazer curvas. Então não é algo exagerado como o Payback, mas você percebe um pouco isso. Eu percebi também que o modo carreira tá muito fácil, tá? E eu vi alguns jogadores reclamando que a questão dos gráficos no computador está melhor. Comparado com o Need for Speed 2015 e o Payback do Xbox, esse aqui tá um pouco abaixo a questão de gráfico. Provavelmente no computador deve estar melhor otimizado. Talvez deve rolar alguma atualização para melhorar isso aí. Sobre a questão da jogabilidade aqui, eu não sinto o grip do asfalto, sabe? Só quando eu faço esse, vou fazer curva, ele faz esse drift. Aí sim você percebe o controle, o grip do asfalto. Fora isso, você não percebe nada. É como se você estivesse andando numa superfície surfando, sabe? Você não sente o grip como outros jogos arcade, sabe? Então acho que isso é um ponto um pouco negativo. Mas fora isso, para jogadores casuais, tá tranquilo. Estamos aqui na parte de aprimoramentos, eu consegui juntar uma grana. Essa parte aqui a galera já tá ligada, o pessoal já viu vários vídeos falando sobre isso aqui. Pelo que eu vi aqui, que eu fiquei com o pé meio atrás, é que você precisa de reputação e não dinheiro para liberar peças, tá? Não é como outros jogos de corrida que você só precisa de dinheiro, ir lá e comprar peças. Uma coisa que eu não gostei aqui, por exemplo, eu gosto do modo pista, sabe? Eu não gosto do modo drift. Então para mim já de cara colocar o máximo de modo pista, eu teria que ter reputação, né? Eu não preciso de dinheiro, tem que ter reputação aqui para me colocar o modo pista. Então no começo do jogo, quem não gosta desse modo drift, vai sofrer um pouco. Porque você vai precisar de uma certa reputação e de dinheiro para você liberar peças, para você colocar o carro no modo aderência, tá? Então essa parte eu não gostei muito. Eu acho que o jogo deveria já vir assim e te perguntar. Cara, você gosta de drift ou você gosta de corrida de circuito? Aí você tem a opção. Eu gosto de corrida de circuito. Beleza. Você só vai ter carros assim. Você não vai ter carros que quando você faz uma curva, ele já joga a traseira. Então eu acho que deveria ter essa opção para a pessoa escolher. Talvez esse jogo ele ainda é focado só na questão do drift. Então para quem não gosta, infelizmente você vai ter que upar o seu carro para você colocar da forma que você mais gosta. Ou drift ou a questão de corrida de circuito e corrida de velocidade. A parte de customização do carro a gente já conhece muito bem. A gente já viu vários criadores de conteúdos falando sobre essa parte de customização. Que para mim é muito, muito melhor de todos os jogos de corrida que eu já joguei. O Need for Speed nessa parte de aprimoramentos de personalização de carros é sensacional. Beleza. Depois de ter feito alguns aprimoramentos que deu para amenizar um pouco esse efeito drift. A gente vai testar o carro aqui em outra corrida de circuito. Vamos lá. Mais uma corrida de circuito. Eu fiz alguns aprimoramentos no carro. Só que ele ainda tem aquele um pouco de efeito do drift. Eu percebi que para muitos, principalmente o pessoal da comunidade Fuso BR, o pessoal não gosta desse modo ainda. Então o pessoal vai sofrer um pouquinho. Eu espero que para você, por exemplo, eu quero colocar peças que dão aderência para esse carro e tire esse efeito que eu não gosto. Aí você vai ter que ganhar reputação para liberar peças. Tomara que eu não tenha que liberar reputação para cada um dos carros. Então seria muito chato isso. Porque você ficar upando um carro, fazendo drift, uma coisa que você não gosta, correndo em circuito. Eu acho muito chato. Outra coisa que me incomodou bastante é que, além de você não sentir o grip da pista, o jogo não tem freio. Você aperta o freio e a redução de velocidade, principalmente dessa forma que o carro já está aqui. Ele está com um upgrade muito bom já de potência, aderência, essas coisas. Ainda falta melhorar mais a questão do grip, porque ele está com esse efeito ainda que eu não gosto. Mas, assim, a jogabilidade é divertida, tá? Mas não é para um público que é muito exigente, né? Mas para quem quer se divertir é muito bom. Outra, que nem eu falei, a questão do freio aqui eu achei muito chato, tá? Eu estou jogando manual com embreagem, tentando me acostumar com o controle que já é pré-definido lá, tá? É um controle bem diferente, que eu não gosto também, por causa das posições dos meus dedos, né? Já nos gatilhos, que é totalmente diferente para a proposta que ele está oferecendo aqui. Então, me prejudicou um pouco, né? Nessa questão de jogabilidade, eu não gostei. E, assim, na questão de correr contra a polícia, que eu nem... Eu fiquei muito irritado, porque o carro, ele é muito lerdo. Ah, eu percebi que o carro da polícia, ela tem muita agilidade, freia rápido, faz curvas rápidas. E esse carro aqui teve muitas vezes que eu fui tentar dizer, ah, eu apertei o freio para fazer a curva e o carro simplesmente vai reto. Ele não freia. Praticamente, você não usa freio para fazer curvas. A única coisa que eu faço aqui é virar o carro do estoque no acelerador e ele tem esse efeito do drift, sabe? Então, talvez, eu tenho um certo receio que se a pessoa que gosta de jogar outros jogos no modo competição, Então, se ele ficar um ou dois meses aqui, ele vai acostumar com a física do jogo e, talvez, pode até prejudicar um pouco se ele é mais competitivo em outros jogos. Tem outra configuração que você pode mexer aqui na rua, onde você mexe na sensibilidade da direção e na pressão aerodinâmica. Eu mexi nessas configurações, talvez é porque o jogo saiu agora, eu não percebi diferença significativa mexendo nisso aqui. Eu achei que eu ia diminuir o efeito do drift, que eu não gosto, eu não gosto desse efeito do drift e eu não consegui tirar isso, tá? Eu acho que deveria ter a opção de você configurar do jeito que você gosta, né? Mas, infelizmente, não tem. É o meu ponto de vista, eu gosto assim, quem gosta de um jogador casual, né? Gosta de outro modo, tranquilo, não tira o divertimento do jogo, é um jogo bem divertido. A gente tem um controle de tração, que eu não percebi dificuldade nenhuma, tá? A gente tem essa última opção também, que é, pelo amor de Deus, é drift em tudo aqui, cara. Você tem a opção de drift quando você vai frear ou acelerar o carro, eu acho que, meu Deus. Beleza, vamos finalizar com essa corrida aqui, tá? Eu vou passar minhas conclusões sobre o Need, tá? É, eu acho assim, o jogo é bonito, tá? A customização é muito bonita, eu achei muito legal. Eu não gostei muito da jogabilidade, pelo fato que eu não sinto o carro, principalmente corridas noturnas. Eu nem vou colocar corrida noturna aqui, que foi o que me irritou mais ainda, pelo fato da polícia pegar meus 40 mil que eu tinha farmado no jogo, pra me colocar peças, pra me ter gripe no carro. A polícia me parou e tomou todo o meu dinheiro, cara. Eu fiquei bravo pra caramba, aí eu não quis fazer corrida de rua. Mas parece que não tem jeito. Pra você liberar peças pro seu carro, você vai ter que ganhar reputação, que eu achei muito pai, é isso? Não gostei da configuração do controle, que não tem, né? E eu não gostei de você já começar com esse modo drift, sabe? Mas assim, a pessoa tem que respeitar, essa aqui, pelo que eu vi, a proposta do jogo é essa, é modo drift, se você não gosta desse modo, não é pra você esse jogo, se você é um jogador mais exigente, sabe? Não é pra você. Eu não recomendo quem gosta do Need for Speed, principalmente desse Need for Speed aqui, se você gosta dele, não ofereça esse jogo pra quem gosta de jogar Fórmula 1, Forza Motorsport, Gran Turismo, sabe? Esses jogos, principalmente jogadores que são mais pro lado competitivo. Você vai ficar chateado, porque essas pessoas, na hora que for pegar esse jogo, eles vão ficar bastante irritados, porque, cara, eu, assim, jogabilidade... Eu não tô sentindo que é eu que estou controlando o carro. Essa é a minha sensação. Eu não freio o carro pra fazer curva, sabe? Você simplesmente direciona o carro pra um lado e ele vira. A única coisa que você tem um controle mediano é o manual com embreagem. Só que tem aquele problema, você não tem a opção de configurar o manual com embreagem nos botões que você gosta. Fora isso, o restante questão de customização de carro é muito bacana. Gostei do gráfico, gostei do efeito, gostei do circuito, sabe? Vendo os criadores de conteúdos que já estão com o carro tudo farmado, do carro no máximo, o Mercedes AMG GTR com body kit, é muito bacana. Mas pra você chegar até lá, parece que é um caminho muito longo e eu achei muito chato esse caminho, principalmente pelo fato de você precisar de reputação. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Talvez eu trago mais conteúdos como esse pra você. Até o próximo. Tchau, tchau.